Deixa eu lançar mais uma pedra porque essa galera massa quer dançar FC James dos Lanças, lança mais uma pedra que a galera quer dançar Com licença, deixa eu lançar mais uma Vamos lá Essa música aí foi sucesso lançada em primeira mão com o FC James aí hein Hoje é sucesso no Piauí, é sucesso no Maranhão O nome dela é Lívia, Lívia Aham Alô seu oi pro Denilson Alô Denilson e sua gata Tá curtindo, tá no clima Filma a galera, Luciano Cedeus O moral de Teresina Alô Jerovide, tá no clima Tá curtindo também, tá na área Música Música Esse é sucesso, é qualidade Eu tô aqui, tô ao vivo Clube do Zé Luiz Na gol do governo União Piauí Todo o Brasil vai assistir esse DVD Tenho certeza No Youtube, acesse FC James O rei dos lançamentos Música 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 E a galera Chega mais pra dançar com o FC James É o rei dos lançamentos Tá na área Vê sucesso, né? Sucesso é credibilidade Chama-se Matricin James Música 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 Música